O Xente Toda hora me vem um desejo Até a lua sabe o segredo de nós dois A lenda de um amor Um conto de paixão e prazer Fogo que me acende e me queima Essa loucura toda que eu só sinto por você Ainda sei de qual Seu jeito, teu gemido e teu cheiro Olha, faça valer a nossa história Nossos momentos bons de glória e paz De sintonia e desejo O meu coração cheio de paixão Bate por você, preciso te dizer Te amo O meu coração Cheio de paixão Bate por você, preciso te dizer Te amo Te amo Eita, pração Nós dois A lenda de um amor Um conto de paixão e prazer Fogo que me acende e me queima Essa loucura toda que eu sinto por vocês Ainda sei de qual Seu gosto, teu gemido, seu cheiro Olha, passa valer a nossa história Olha, passa valer a nossa história Nossos momentos bons de glória e paz Mais de sintonia e desejo O meu coração Cheio de paixão Bate por você, preciso te dizer Eu te amo Mais do meu coração Cheio de paixão Bate por você, preciso te dizer Eu te amo E vete avião No meu coração Bate por você, preciso te dizer Te amo No meu coração Cabe o avião Bate por você, preciso te dizer Te amo E vete, eu te amo Faz a pique que eu amo Cabe o avião Que vete Que prazer Obrigado, amor Bom demais Bom demais